Fala família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Então família, o assunto do vídeo de hoje é um assunto bem polêmico. Então antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês terem calma aí nos comentários, tá bom? Porque é um assunto bem polêmico mesmo. E para você que chegou aqui no nosso canal através desse vídeo, não se esqueça! Assista o vídeo aí até o final. Se gostar, deixe o seu like e dá uma moralzinha se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Então família, nessas semanas aí, nesses dias, está havendo uma discussão aí entre Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Referente à transmissão do Campeonato Carioca. O que que está acontecendo? A empresa detentora dos direitos de imagem do Campeonato Carioca, que é a Braxa Esporte, ela não vai assim meio que dividir a fatia do bolo de acordo com os requisitos. O Flamengo, pelo que havia sido combinado momentaneamente, ele receberia 20 milhões pelos direitos de transmissão dos jogos. E Vasco, Botafogo e Fluminense receberiam 9 milhões. Qual é a minha opinião referente a esse assunto? O que que acontece? Tá tudo errado, né? Não, não é que esteja errado. Tá tudo errado. O que que acontece, galera? Ó, hoje, tá sem soberba, sem soberba, tá bom? Não entendam mal o que eu vou dizer, mas é a pura realidade. Hoje, a maior marca do futebol brasileiro é o Flamengo. O time que tem a maior torcida hoje no futebol brasileiro é o Flamengo. Peraí, o Vasco também tem uma torcida muito grande, tá? Não, eu entendo. Eu entendo que a torcida do Vasco também é grande, a torcida do Botafogo também é grandiosa, do Fluminense, idem. Sendo que o que que acontece? Hoje, o time que mais gera audiência no futebol brasileiro é o Flamengo. Então, nada mais justo do que o Flamengo ter maior parte referente aos direitos de transmissão do campeonato, galera. É questão de preço e mercado, cara. Qual a diferença? Qual a diferença entre eles, então, pra isso? Sua marca, porque ele tem uma torcida maior, o Vasco também tem uma torcida enorme, filho. Sim, sim. Em termos de torcida, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, tem grandes torcidas. Sendo que o que que acontece? Se a gente parar pra pensar, o Botafogo tá se reestruturando. O Vasco tá se reestruturando agora também. Ou seja, eles meio que ficaram sumidos do cenário nacional, entendeu? O Flamengo não. Então, o Flamengo, desde 2013, ele vem num processo de reconstrução. O Flamengo, há 10 anos, o Flamengo não sabe o que que é salário atrasado, mano. Ai, meu Deus. O Flamengo não sabe o que que é salário atrasado já há 10 anos. Então, o Flamengo, ele fez por onde com relação a essas conquistas. E já que é o time que traz mais audiência, nada mais justo do que o time a receber a maior parte do bolo. Não, nada justo. Nada de justo. Por qual motivo, então? Porque eu acho que eles, os quatro, são iguais. Eu estou entendendo que você tá querendo dizer. Só que, assim, na minha opinião, são todos iguais e os direitos são iguais, filho. Não, não, não. Não é assim que a banda toca. Vou dar um exemplo simples aqui pra vocês. Lógico que você vai puxar saco do Flamengo, né? Não, não é questão de puxar saco. E é o quê? Ora, quando a gente vê pelo lado pessoal, a gente acha injusto. Mas quando a gente vê pelo lado empresarial, é o certo a ser feito. Querendo ou não, os times de futebol são uma empresa, entendeu? Um exemplo simples. Lá vem ele. Um exemplo simples. Vamos lá. Quando você vai no mercado pra poder fazer uma compra. Um exemplo. Tem um arroz lá de uma marca. Tem outro arroz de tal marca. Os preços são diferentes, não são? É a mesma coisa, galera. É a mesma coisa, entendeu? Então, na minha opinião, nada mais justo do que o Flamengo receber a maior parte da fatia do bolo. Sendo que o que que acontece? Os times, eles estão em negociação pra tentar chegar a um comum acordo. Até o momento, pelo que eu fiquei sabendo, vai haver uma nova reunião aí esses dias pra poder ver como vai ficar essa situação. Porque eles não aceitaram, né? É. O Vasco e o Botafogo foi ali em cima e reclamou. Não, reclamaram. O Fluminense também reclamou não aceitando. Mas, na minha opinião, a questão se resolve nessa parte aí que eu tentei explicar, entendeu? Seria, basicamente, dessa forma. Ai, pessoal, é complicada a situação, né? Eu não acho justo. Mas, assim, pensando nesse lado que ele tá falando realmente, a respeito do Flamengo ter várias coisas bem diferentes. Mas eu ainda continuo achando que não é justo, porque tem que ser direitos iguais. Mas, vamos ver, né? É isso aí. Vai ter outra reunião, vamos ver o que que vai dar. Então, galera, é essa questão aí que está em pauta no momento. Antes de começar o Campeonato Carioca, já tá havendo essa discussão. Então, já dá pra perceber que vai pegar fogo o campeonato. Então, nós queremos que vocês deixassem aí o palpite de vocês referente a esse assunto. Lembrando, é um assunto meio polêmico. Mas, vamos com calma aí nos comentários, tá bom? Vamos respeitar a opinião de cada um aí. Valeu? E, pra vocês que acompanharam o vídeo até aqui, não se esqueçam. Deixe o seu like aí. Caso tenham gostado do vídeo, dá uma moralzinha pra gente. Se inscreva aí no nosso canal, tá bom? É isso aí, família. Até o próximo vídeo. Tamo juntão. Mengão. Aqui é Vascão sempre. Vascão, Vascão.